Aê, salve galera, beleza? 14K aqui, hoje, porcão, essa semana né? Semana de aniversário do porcão Até domingão Promoção de pipa aí, vamos ver o que ele vai fazer Até dia 19 Ah, estende mais um pouquinho aí, pô Vai esse final de mês aqui Esse ano, esse ano É esse ano, é o ano que vem ser Até o Natal Até o Natal Vai então, aí galera, promoção até o Natal Manda porcão, boa Não, pera aí, espera aqui Ai cara, ajuda lá, vamos Você quer mostrar o que? Malvadão primeiro? Eita lasqueira, vem coisa boa aí Vamos ver o que vai vir aí, vamos ver, vamos ver Malvadinho? Então se pagna de ali também Cansado de que? Só se for de comer Cara, comeu quantas de cirra Quantas? Aí ó, caixadinho Não, esse pipa aí não presta não, presta Presta, pô Esse pipinha aqui nós representamos Não, vamos pro Flamengo, sai Ah, já vê esses pipa aí, esse cara coloca mó rabiolão do caramba Não, esse sai Tá gravando? Tá gravando, vai Malvadão de 60, 3 contos Bambu, bambu Malvadão de 70, 3 e 50 Malvadão de 80, 4 contos Tudo bambu, bambu Vai embora Vai embora mesmo? Vai embora Não aguento mais Tem bastante? Tem 300 Até o Natal só vim buscar Pode vir pegar, quando você quiser Então vai lá, ué, ajudar já que o Maikinho não quer ir Bambu, bambu, 3 por 10 Vai, vai, ué Você que é o garoto propagando, vai 3 por 10 Mostra a frente e mostra a trás Isso 3 por 10 Esse é de quanto, Bambu, bambu Esse aqui de qualquer que eu não invento mais em qualquer O Malvadão, você faz 3 por 10 também, Bambu Vai, vai embora Vai embora Vai embora Eu não seguro nada, não Pipa de 60 Pipa de 60 Não Só que é meu aniversário Até domingo, 30 contos pacotes 30 contos, ó Vem, não perca É promoção do Bambu Corte e recorte, né, pra você pôr aí Corte e recorte 25 no pacote Ah, o Nino já quer aproveitar a promoção, hein Lechinha Pacote com 20 20 contos Lechinha, pacote com 20 20 contos Tá de graça, hein Tá de graça Porque eu fui comprando um lugar aí, tava 1,50 1,80 1 real cada um 1 reais 2 real Esse aí é o Pipa de 80 55 no pacote Tudo corte e recorte Não repete nenhum Tudo corte e recorte 80, porcão Pipa de 80 55 pacote 55 contos Sai 2,40 cada um Nossa Os caras tão vendendo 5,40 Olha, se quiser comprar pipa aqui no porcão É Rua Domingos de Souza Número 156 Vila Marquesa Ribeirão Pires São Paulo Latão de 20 Latão de 20 20 contos também Pra acabar 20 contos 1 real É 1 real cada um Esses latão aí é bom pra o rabiolão daquelas de Fininha Dá pra pôr um rabiolão Os caras Eita porra O tamanho do latão Na hora que cortei a para Isso aí tem muito lado Terminado Quem vier no combate aí Da Vila São João aí Que os meninos estavam fazendo aí Pisa de 60 1 conto cada um Pega o preto aí Retezinho, rapaziada Qualquer modelo Qualquer modelo 1 real 1, né? Sozinha, Dinário Cadê? Essa que tá aqui 20 contos Vai chegar mais 20 contos Não pode ser muito baixo aqui Assim Agora ele tá meio trocada Com o dedo aqui Assim, ó Vamos lá Pode quebrar? Pode 20 contos E 15 contos Menorzinho 20, 15, 15, 20 E do pequeno 3 por 50 Ou não tem mais é? Ah, aquele lá do médio Não, mas 3 por 50 Você é 15 contos, caramba Não, do outro Só dá uma madeirada A maior 3 por 50 3 por 50 Ah, tá Mas essa daí só vem com 25 dentro, né? Aí sim, ó Essa é a lá da madeirada Essa é a lá da madeirada Show Vixe Pode matar? Vamos lá Quero os pipa bom Cadê os pipa bom? Pipa bom Pipa bom Pipa pequeno Pipa de 50 centímetros 20 pipa por 15 contos Quero ver quem bateu 15 contos Por que você diminuiu os pacotes? Não era 25? Porra, fornecedor Não foi, não Fornecedor Porra, fornecedor Você tá quebrando as pernas O pacote sempre vem com 25, pô É, mas eu tirei 5 conto também Tá bom Esse aqui com 25 20 conto 3 por 50 Aí, ó 3 por 50 Por que foi que esse aí, ele achou? Tá parecendo um... Que bebês aí, Nino? Vários modelos Não sei não Muxinha Não, aquele muxinha é aquele outro Esse daí não é muxinha não Não, esse daí não é muxinha não Tipo um varita envergada, né? Não, ele tá com a muxinha do um lado E envergada do outro Vai, manda mais Porque eu tô vendo um pipão bonito aí, ó Esse preto, laranja e branca aí Quero ver Aí, ó Modelo novo aí, ó Com o liquidão 25 conto 25 conto Esse pipa é bonito Não, eu já soltei esse pipa aí Ele é bom, pô Ele arrasta bem Ele arrasta bem também Se for vareta bem durinha, né? Mas não sei o nome desse pipa aí, não Parece vaso Chegou aqui, eu mostro a nota E... Valeu Entendeu? A mais barata 25, a mais cara 75 E a Rabiola, tem promoção? 45 agora, Caixa Vai, 530 metros Nossa, 530 metros Top, hein? A Gabiola tá top Olha as contas aí, Elia Show Quanto que sai? 45 Não sai nem 10 centavos 9 centavos 9 centavos O metro 9 centavos Ah, você paga 15 20 centavos o metro 20, 25 20, 25 45 conto A de mil E a de quinhentos Qualquer pacote 45 45 reais Qualquer pacote Qualquer pacote Ou de mil Ou de quinhentos Ótimo Tá bom, né? Vai Vai, mas cadê aquele pipa Laranja, preto e vermelho Que eu tô vendo aqui Laranja, branca e preto aí Traz ele pra me ver Aí, você tá do lado dele aí Esse aqui? É Esse aqui é o de 60 Traz, deixa eu ver Gostei Esse aqui é o meu lá Que eu vou fazer até domingo Trinta por pacote Ah, tá bonita essa internação Tá, pega Aí, ó Caramba Trinta conto pacote Com 25 Pipa de 60 Tá barato Não tá saindo A 1 e 1 e 20 1 e 20? Tá barato? Tá barato, tá bom Não, tá barato Tá bom, tá bom mesmo Quilo da fita 15 conto Quilo da fita Ó Quilo da fita 15 conto Tá, tem todas as cores, porcão? Só tem azul e preta Vermelho, branco e cor de rosa Acabou Tá bom Tá acabando É porque tá indo Linha pitbull de 12 mil 95 conto pra ir embora 95 conto pra ir embora Chegou, levou Linha 4 80 pau, 6 mil jargon Vai embora Linha 4 Eu quero ver os pipa Eu quero ver os pipa Cadê o resto dos pipa? Cadê os pipão bonitão? Cadê? Será que eu vou ter que entrar pra mostrar? Qual que é isso daqui? Eu mostrei todos os tamanhos já Esses grandes Esses grandão latão Ele não mostrou não Ah, não, esse grandão Aqui é do cara que deixou aqui Porque ele era no festival Então não vou nem mexer nele Linha de 100 jardas Tira por 25, vai Seca 3, 3, tira por 25 pau 3, por 25 pau Tá bom, tá bom Tá um preço bom Seu prêmio ganhou Cadê a roleta que você falou Que ia montar aí também Tô esperando É, vou ter que montar ela aí Pra sortear Linha de 100 jardas 10 conto a dúzia 10 conto a dúzia Vamos lá 10 de 200, 17 pau a dúzia Linha de 200, 17 pau a dúzia Linha de rabiola Só pra pagar ele Linha de rabiola Quem tem esse preço? Linha de rabiola 5 mil metros 5 mil metros Aqui sua lata comprou E sua linha se enrolou A linha não estica E seu pipa Só tapetinho Aquele menorzinho Aqui levou Sua lata pegou Sua linha enrolou E seu pipa Você cortou Tá cheio de graça É, cheio de graça Que isso, que isso, que isso Cola Cola Para fazer o cortantezinho aí Como é que? O cortantezinho gostosinho No azeito Um patinho de manteiga Já é derretida Ah, cola para fazer cerol É Ah, chique Deixa eu ver Nunca vi não desse tipo de cola Já vem derretida Já vem derretida ainda Mas é Por dentro dela é marrom Porcão Ou ela é branca Oxe, que cola é essa branca? Gol maravilhoso Dez contas Nunca vi não Branca não Boa Segura bem Não solta na mão nem nada Confia? Pode confiar? Pode confiar Nunca usei Nunca usei Tem mais? Tem mais? Ah, Ruberto Espera aí, Ruberto Espera aí, Ruberto Linha de nylon Linha de nylon 100 jardas 16 pau 16 pau Vai lá, estou a pegar agora Sai daí, Ruberto Vai acabar Sai daí, Maki Se você não quiser aparecer Agora você sai daí Linha de quarentas 48 conto A dúzia Tudo colorida Não era 45? Ah, 45 Ah, tá 45 que acabou Fechou Mil jardas A de mil jardas A seis conto cada uma A de mil jardas A seis conto cada uma, rapaziada Meu louco, parça O que mais? Acabou as pipas? Acabou? Acabou Acabou Cola madeira granulada Tem mais não? Eu também estou procurando Não tem mais Poxa Por isso que os caras inventam essa cola aí, então Galera, tem muito modelo de pipa, ó É muito modelo É, galera Quando você vir comprar Você encosta aqui Que aí o porcão vai mostrando, entendeu? Traz isso aí, traz isso Vai lá, pega lá, pega lá Olha esse modelo aí Esse pipa aqui, ó Esse é muxa Eita, um Scott Recorte bonito Vira do outro lado Ó É de quantos aí, setenta? É De setenta Dez pipas Muxa, né? Chuka, muca A viola colorida aí, Wesley Pega aí pra nós aí Aí, ó 45, a caixa Colorida Ó Show, hein? Sabe, ela é boa, hein? Show de bola Mas eu estou com ela já? Já, já, pô Ninguém tem, só o porcão Por enquanto Tem a transparente também Tem a transparente 45, a caixa também 45, a caixa Tá com muita pipa, né? Lembra que uma vez eu vim aqui, ó Selou, coitado, porcão Até chorou Ô, Roberto, não tem mais pipa, não Não tem Você lembra da época que eu vim aqui? Até pintando aqui Não tinha nada de pipa Eu pensei a barriga no vídeo Nino's Bike Beleza, então, porcão Acabou? Só isso? Pode mostrar o malvadão lá dentro da sua casa? Tá lá, no mesmo lugar? O malvadão, pode mostrar lá? Ah Eu queria mostrar lá Mas tá bom, tá bom Aquele peto ali, taqueado ali É pra vender, não? Vem, porcão Oi Aquele preto, taqueado ali Não é pra vender, não? Tá, que lado Fechou então, porcão Muito obrigado Vou cair fora E é nóis Se inscreve no meu canal Foi, se inscreve no canal do Eli Achou aí, ó E tem rapaziada que tem canal aqui também, ó Já joga com a Mickey Já joga com a Mickey Beleza, demorou Gravar vídeo, gravar vídeo O Ed 14K Você tem canal? Já gravou? Acho que tem Mas nem sai vídeo, o que adianta? Não sai vídeo É, vamos comer o resto do bom Aqueles medelos de presente aí Valeu, galera? É nóis, é nóis